Dersi, e as plásticas? Verdade que você já perdeu a conta? Ah, eu não vou numerar a bobagem. Eu faço plástica toda hora que eu quero. O ano passado mesmo fiz uma. Só que eu me espantei, porque eu fiz o nariz. Meu nariz sempre foi bonitinho. Aí o Fabrini, que é o doutor Fabrini, que é o meu mestre. Aí, não, o olho aqui estava muito feio. Aqui assim parecia outra coisa. Não, eu estava muito franzido. Aí eu fui operar. Não, peraí, ele tirou um osso daqui, das virilhas, uma cartilagem, e botou aqui. E esticou essa coisa aqui. Menina, levei um susto. Quando eu me levantei, que eu não podia andar, eu fiz a cara e a perna não anda. O que que aconteceu? O que que aconteceu comigo? Eu sei que eles me tiraram o útero, eu pensei que eles tinham me tirado tudo. Menina, levei um susto. Para ficar de peito aberto, ela precisa ter muita coragem, ela precisa ter muito amor. Não, amor e você ter consciência do que você é. Porque eu não me sinto ridícula. Porque depois eu não estou me importando o que o outro pensa. A minha cabeça, para isso, Deus me deu uma cabeça. E a minha inteligência eu desenvolvo. Agora, tem burro aí que não desenvolve inteligência. Então, eu não vou lutar contra burro. Quando eu cheguei aqui, a Dersi olhou para mim, eu estou com uma saia bem comprida, assim, pelos tornozelos, e ela disse assim, que roupa horrorosa. Você não gosta dessa moda, não? Não, eu acho que vocês são muito otárias. Você acha que a mulher não fica... Vocês são muito otárias, você acompanhar a moda de viado. Vocês vão atrás deles, vocês vão atrás deles, eles ficam bonitos e vocês fecham. Ah, eu não, eu não. Eu boto minha moda bonitinha, legal, estou sempre na moda. Eu gosto muito de andar na moda. Mas com esses mulambos, Deus me livre. E mulambos caros, isso é mulambos caros. É mulambos caros mesmo. É caríssimo, eu sei. É caríssimo, eu sei.